O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 11 de junho. Campanha de vacinação contra a poliomielite vai até esta sexta-feira. Planetário do Rio tem evento comemorativo do Dia dos Namorados na quarta. Espetáculo de dança Outras Mulheres que remete à situação de vulnerabilidade, de pobreza, de vítimas da violência, chega ao Teatro Sérgio Porto, no Maitá. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. O que fazer com os arranjos de flores utilizados em festas e casamentos? Geralmente eles vão parar no lixo depois da comemoração. Há nove anos, uma moradora da Tijuca teve uma ideia para reaproveitar essas flores e alegrar a vida de muitos idosos. O repórter Paulo Vitor Viviani vai contar essa história pra gente. Bom Dia, PV! Olá Vicente, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Geralmente essa parte da decoração com flores tem um alto custo, né? E geralmente também o final é sempre o mesmo, a lata do lixo. Mas aí surge uma iniciativa que de alguma forma reaproveita trazendo mais alegria e mais vida e dando um destino muito melhor pra essas flores, né? Nós vamos conversar com a fundadora da ONG Flor Generosa, a Carmen Couto, pra contar um pouquinho sobre essa iniciativa, como é que surgiu esse trabalho e como é que faz parte dessa ONG Flor Generosa trazendo mais vida e dando um reaproveitamento pra essas flores. Bom dia. Bom dia. O projeto foi criado por mim em 2015, quando meus pais tinham falecido. Eu estava pra me aposentar e minha filha pra casar. Eu achei que a minha vida ia ser muito ruim e pensei que eu via tantas flores sendo desperdiçadas e pensei em fazer alguma coisa naquilo. Procurei vários projetos e eu queria alguma coisa no foco de idosos, que não tem nenhum projeto social nem no Rio de Janeiro nem no Brasil, com a logística do nosso Flor Generosa. Então, que resolvi criar. Eu, minha filha, minha sobrinha e duas amigas começamos a recolher flores das festas e entregamos. E depois o projeto chegou no estádio que está hoje com 141 voluntários. Queria que a senhora explicasse também um pouquinho desse trabalho. Conta com bastantes voluntários. Como é que é feita essa parte da logística? É, não é complicado, mas é bem organizado. Eu coloco um aviso, no nosso site tem um endereço pra inscrição dos voluntários. Eles se inscrevem, eu marco uma entrevista, ligo, falando mais sobre o projeto, porque as mídias não podem, não dá pra gente falar tudo. E converso, todo mundo fala como funciona, se a pessoa deseja mesmo aquilo. E a pessoa marca de comparecer. Como são quatro atribuições. Voluntário motorista da noite, que aliás, nós precisamos muito de voluntários motoristas, porque estamos em falta. Eu vou com eles à noite recolher flores nas festas de madrugada, geralmente. E tem os voluntários artesãos, que ficam preparados pra fazer os buquês, sabe? Selecionar as flores e fazer os buquês. E os motoristas da tarde, que vão nos buscar pra levar os buquês nas instituições, nas ELPIs. É, eu falei, olha que bacana, Vicente. Eu falei anteriormente que o destino era muito melhor do que a lata de lixo, né? E esses buquês, esse reaproveitamento das flores, vai pro Instituto de Longa Permanência para Idosos, né? Qual o recado final que você deixa também pra essas pessoas que querem fazer parte e contribuir de alguma forma? Ah, podem contribuir com o projeto, porque nós não temos recursos próprios, nós não temos patrocínio. É somente os voluntários. O projeto é de amor mesmo, porque somente os voluntários é que mantém o projeto. Eu só criei, eu não fiz mais nada. E é muito legal, qualquer continha, nós temos um panfleto que informa a conta bancária, se a pessoa quiser ajudar a gente. Se quiser ser motorista, voluntário, é muito bom, porque é gratificante, é um trabalho muito bonito. As vovós adoram a nossa visita, os voluntários adoram confeccionar os buquês. É uma harmonia, tem várias faixas etárias, tem crianças, tem uma faixa etária de jovens, muito boa. E é muito legal você fazer o bem pra alguém, né? É um trabalho que envolve muita emoção. Já foram feitas mais de 20 mil entregas em oito anos, é isso? 21 mil, 808 buquês. Nós completamos no evento de domingo agora. Muito obrigado pela sua participação, dona Carmen. Que trabalho bacana, é sempre bom a gente destacar essas iniciativas que vêm pra trazer mais vida e alegria, né, Vicente? Voltamos com você no estúdio. É verdade, PV, que todos contribuam aí com o Flor Generosa e a dona Carmen. Agradece a participação dela, obrigado você também e um bom dia. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. A campanha de vacinação contra a poliomielite vai até sexta para crianças de 1 a 4 anos de idade, mesmo com o esquema vacinal completo. No estado do Rio de Janeiro, em 2022, apenas 58,89% das crianças menores de um ano foram imunizadas contra a doença. Em 2023, houve um avanço com cerca de 70% de cobertura vacinal. A secretária estadual de saúde, Cláudia Mello, faz um apelo devido ao risco. Uma doença grave, irreversível, que pode causar flacidez da musculatura, principalmente dos membros inferiores. E a gente não consegue, depois, reverter essa flacidez, essa atrofia muscular. A poliomielite é grave, porque a vacinação é o caminho, é o único caminho para a gente poder ficar sempre livre dela. Eu acho que a gente pode salvar muitas vidas com o Vacina Vacina é Ciência. Ver a lua de pertinho, admirar o céu estrelado, tomar um vinho ao som de uma roda de samba animada. Nesta quarta-feira, Dia dos Namorados, o Planetário do Rio vai festejar a data com a observação do céu e show em seguida às 8 da noite de samba. O evento começa às 6 horas, com venda de vinhos, refrigerantes, cervejas, água e frios. O cantor Naldo Menezes e a banda Segundas Intenções vão se encarregar de fazer novos casais e divertir os que já são namorados na roda de samba. Para participar do evento gratuito, basta se inscrever em arroba planetário do Rio. O espetáculo de dança Outras Mulheres realiza uma temporada gratuita na região metropolitana do Rio de Janeiro e no interior do estado este mês. As apresentações começam amanhã, às 7 e meia da noite, no Teatro Sérgio Porto, no Maitá, e tem cerca de uma hora de duração. Com música ao vivo e apresentação de quatro dançarinas e três percussionistas, Outras Mulheres é uma produção da Marimba Cultural e teve sua estreia em 2022 como uma performance realizada no Museu do Samba durante o evento Matriarcas do Samba e os Insurgentes. A montagem busca atingir mulheres expostas à violência, que vivem em situação de vulnerabilidade e de pobreza. De acordo com o relatório, elas vivem liberdade de ser e viver da rede de observatórios de segurança. Dos nove estados monitorados entre os anos de 2020 e 2023, o Rio de Janeiro foi o que registrou o maior número de mulheres mortas por arma de fogo. E outras mulheres levam a uma reflexão desta realidade. A programação completa você pode ver na página do Instagram, arroba outrasmulheres. Veja agora os projetos que serão discutidos no plenário do ex-deputado Atila Nunes, que obriga os pet shops a transmitirem ao vivo imagens do atendimento dos animais para que os donos possam assistir na recepção do estabelecimento. E também será votada uma proposta do deputado Daniel Librelon, que cria a Semana Estadual de Conscientização da Alimentação Saudável. E hoje a LERJ vai realizar uma campanha de doação de sangue em parceria com o Emo Rio. Você pode participar das 10 da manhã às 3 da tarde aqui na LERJ, que fica na Rua da Ajuda, número 5, no centro do Rio. É só trazer um documento com foto e ajudar nessa campanha de solidariedade. E agora vamos ver como está o tempo em algumas cidades aqui do estado do Rio. Rio das Ostras com sol 20 graus nesse momento. São Pedro da Aldeia também com sol 18 graus. Miracema com sol 20 graus nesse momento. E 23 graus em Cambuci, que também está um dia ensolarado. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí do Cristo Redentor. O dia amanheceu com aquela névoa comum no outono. E depois o tempo vai abrindo. E esse dia que está aí, você vê bonito, ensolarado. Nesse momento faz 22 graus. Ao longo do dia vai aumentando a temperatura, que pode chegar aos 32 graus. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia.